Vamos testar o inversor off-grid com onda senoidal pura 60 Hz, mais barato do AliExpress, é o Tata Likin. Esse inversor, para a faixa de potência dele prometida, que é o modelo que a gente vai testar aqui, de 600 watts nominal, 1.600 pico, ele é abaixo de 200 reais. O inversor febre do momento e o mais barato para essa faixa de potência no AliExpress. Vamos ver o teste completo agora desse inversor. Conheça e veja o que ele entrega, se vale a pena e, nesse momento, aniversário do AliExpress, com os cupons de desconto que a gente está deixando aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, você vai comprar esses e vários produtos pelos preços mais baixos que já tiveram aí esse ano. Então, confira. E já adianto, ligamos na geladeira, ligamos no freezer, na panela elétrica de cozinhar arroz, ligamos no secador de cabelo, conforme você vai conferir agora. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de participar do salvo lá com a galera e não deixe de visitar as galerias de vídeo-aulas gratuitas sobre energia solar e, querendo participar de sorteios do inversor Mencela, que vai ser agora no mês de março, próxima semana, e da estação portátil Bluettia B3A, veja no final do vídeo como participar. Mas eu já te adianto, sendo membro do canal por apenas R$7,99, você vai participar de forma gratuita aí de todos esses sorteios. Vamos para a bancada agora para o teste? Vejam, pessoal, estamos aqui diante da febre do AliExpress, o inversor Onda Senoidal Pura Tataliquin. O inversor com 600 watts de potência nominal por menos de R$200,00. Um dos inversores mais baratos aí que a gente já viu no AliExpress para o que ele entrega ou promete entregar. Vamos abrir ele aqui já. É um inversor que vem com a nomenclatura de 1.600 watts pico. Os inversores chineses já têm essa mania de colocar essa potência pico lá em cima, que eu acho errada. Devia ser aí 600 nominal. E aí vem uma descriçãozinha pequena com a potência pico, que é a potência de milissegundos mais. Eles fazem isso pelo efeito comercial. O que acompanha aqui nessa caixinha? A alimentação dele, que é feita através de um cabo com garra de jacaré, visando até aí um inversor portátil, para você chegar e conectar em uma bateria automotiva. E também utilizar dentro do próprio veículo. Você alimenta ele aqui na cigarrete, 10 amperes, e aí liga uma extensão na saída dele, dentro do carro, e aí você coloca ali vários 5, 6 carregadores de celular, um notebook e alguns outros eletromestros de baixa potência, que consomem aí 10 amperes na entrada, que dá para suprir aí com essa entrada da cigarrete. Veio também com dois fusíveis aí de proteção, de reserva. E é isso aí, uma caixinha simples. E vamos conhecer esse inversor. Vamos abrir agora, testar. Ele promete ser onda senoidal pura, 600 volts nominal. Vamos fazer o teste de potência. Mas vamos apresentar rapidinho para vocês aí por dentro, para a gente conhecer a estrutura dele. Com apenas dois parafusos de um lado, dois parafusos do outro aqui na parte superior, a gente já vai ter acesso à parte interna desse inversor. Vou mostrar para vocês aqui um inversorzinho bastante simples, duas saídas aí padrão americano. Um inversor de 12 volts, saída 127 volts. Um pequeno transformador, um toroide de filtro. De um lado, quatro mousfets, mais os diodos. Aí, um inversor bem compacto. Vamos mostrar mais um pouquinho para você. E um comentário que eu já faço. Esse inversor aqui promete entregar 600 watts de potência nominal em uma frequência de 60 hertz, onda pura senoidal. Paguei menos de 200 reais, 192. Foi o preço que eu paguei. No anúncio aí, o link está na descrição do vídeo. Você pode aí clicar para estar variando, às vezes 5, 10 reais para mais, para menos, porque fica sempre alterando aí o preço dele. Mas eu paguei menos de 200 reais. E eu já comprei um Epever IP500, que ele armava proteção com 420 watts nominal, e eu paguei 600 reais naquele Epever IP500. Então, para um pequeno inversor, se ele entregar aí mais do que esses 400 watts nominal que eu consegui naquele Epever IP500, que armava proteção quando passava de 420 watts, já é um investimento para pequenas cargas. Então, estou falando de inversor que eu paguei 192 reais, contra um que eu paguei 600. Vamos aqui, agora, dar uma ligada, verificar a forma de onda, ver se consegue focar aqui mais para vocês, e vamos fazer a verificação aí, forma de onda, frequência, e depois vamos passar aí os testes de potência. Olá, pessoal. Nosso Tata Leaking aqui montado, num banco de baterias Live PO4, 12.8 volts, por 105 amperes. Vamos ligar aqui o nosso inversorzinho ligado. Ele tem aí um voltímetro na entrada, mostrando aí a tensão do banco, 13,2 volts. Já está aqui verdinho. Vamos desligar de novo. Eu notei que quando ligou, ele fica vermelhinho, e depois ele fica verdinho. Acho que quando ele estabiliza a tensão, ou verifica que está tudo ok. Interessante. Vamos conectar aí já nosso osciloscópio, para não perder tempo, não. Vamos verificar a forma da onda, se esse bichinho de menos de 200 reais, que promete chegar em 600 watts nominal, se ele já é 60 hertz, e onda pura senoidal. Será que o inversor desse de 192 reais, menos de 200 reais, vai realmente entregar isso tudo que promete? Bom, preparado aí do teste da senoide com carga, pessoal. Como vocês sabem, a gente aplica aqui um vatímetro, AC na saída dele. Esse vatímetro vem para essa tomada com três saídas, porque uma já está ligada aqui no osciloscópio, e outra a gente vai ligar essa panela elétrica. Sim, dá mais ou menos uns 300 e poucos watts, quase 400. E se ele promete 600 watts nominal, vamos começar já com a carga relativamente aí, mais da metade do que ele promete, para a gente ver logo de cara, para que serve esse Tata Likin, de menos de 200 reais, inversorzinho, onda pura senoidal. Se chegar aos 400, já botou meu investimento para valer, porque eu paguei, como eu disse, 600 reais no EPF IP500, que me entregava 420 watts nominal. Vamos lá, ligar a carga aqui. Eu tenho um pouquinho de água, para vocês verem aqui, não botei arroz não. Vamos ligar, e depois baixar aqui para ele, e ir para a carga máxima. Conectado. E aqui está na posição manter, 23 watts, agora eu quero aquecer. Na posição aquecer, ele foi aí para 236 watts, a onda senoidal permaneceu da mesma forma, vou até desconectar e conectar de novo aqui, com a panela ligada, para a gente ver qualquer alteração aqui. Vamos ver as interferências. Está dura aqui a tomada, mas já tirei. Ó, zerou. Vamos plugar aqui. Plugou. Você viu que só a variação mesmo da conexão, e depois ela fica perfeita, mesmo com 236, 237 watts. Uma arruizeira elétrica. Daqui a pouco a gente vê ela fervendo um pouquinho, vamos ver se dá tempo. Vamos olhar aqui o consumo do banco de baterias. Vamos aumentar aqui para a escala de senha. Amperes. Descer. Zerou. Vamos ver aqui quantos amperes está consumindo aí. Para entregar. 200. Espera aí, pessoal. Está 200 não. Está 23 watts. Vamos ligar. Agora a gente ligou. Agora está 235. Eu tenho puxado a tomada, ela tinha subido. Agora com 235 watts, puxando 27.3 amperes. A senoidezinha perfeita. Agora sim. É porque ela tem um modo aqui de cozinhar e o modo é ficar só no... Mantendo a temperatura. Quando aperta, ela ferve. E depois, quando ela tem certa temperatura, ela sobe para manter o arroz ali quentinho, sem queimar. Agora está na posição correta. 230 watts, 27 amperes do banco de baterias. E Tata Liken aí de onda senoidal. Beleza. 60 hertz. Beleza. Já puxando uma carguinha aí de 236 watts. Agora, vamos começar a colocar mais carga nele. Lembrando que daqui a pouco a gente já vai para os testes aí de geladeira inverter e geladeira comum. Vamos adicionar mais carga para ver sobre a potência dele. Agora eu vou adicionar um string com algumas lâmpadas, pessoal. Veja que a panela consumindo aí 237 watts. 26 amperes. Onda senoidal. Vamos colocar mais um string dessas lâmpadas. Acendeu as lâmpadas aí. A gente pulou para 316 watts. 39 amperes. E a onda senoidal continuou. Belezinha. Agora vamos para um teste mais extremo. Vamos pegar aí um secador de cabelo e depois vamos forçar a carga máxima dele. Vamos agora aumentar a carga, pessoal. Ligamos um pequeno secador de cabelo. Já estamos com a panela conectada aqui. 238 watts. Vamos botar na velocidade 1 e ver se chega aí. Já bate a casa dos 400 watts. Passamos aí de 439 watts. 55 amperes em 12 volts. 12.6 aí na entrada. As ventoinhas do Tata Liken já funcionando. Secador aí ligado. Vamos tentar deixar esse secador aqui. Vamos desconectar o osciloscópio. Você vê que a onda já deu uma baqueada. Já está forçando. Eu vou tirar aqui o osciloscópio e vou conectar mais um string de lâmpadas mais 434 watts funcionando. Vamos botar força aí com a string de lâmpadas. Quando a gente conecta aí mais a string de lâmpadas, ele entra em proteção, volta, mas entra em proteção novamente. Ou seja, a string de lâmpadas pesou. Panela e secador funciona. Vamos tentar colocar mais um refletor aqui mais leve. Vamos tentar conectar esse refletor aqui para aumentar uma carguinha. Aumentou pouca coisa. 400, não. Com 440 watts ele desligou. Ele retorna com o refletor. 448. Retornou com o refletor, mas desligou. 440 watts não deu para o nosso Tata Líquen. Mas 436, 437, ele manteve. Então nós temos aí, já que a potência máxima por ele suportada, em torno de 435 watts. Puxando 56 amperes aí do banco de bateria. Para um inversor de R$192,00, entregando o que um EPV IP500 entrega o IP500. entrega aí na base dos 420 amperes. Vamos desligar esse secador. E agora vamos ligar uma geladeira e um freezer. Tentar aí para vocês verem. Esquecendo. O pessoal sempre diz, tá assim, já abre para ver se está fervendo ou não. Já está me queimando aqui. Serve sim, pessoal. Ela consome 200 e poucos watts, mas ferve a água bonitinho. Ela é para cozinhar arroz. Pronto, aprovado. Vamos para o freezer para gelar. Isso aqui é uma geladeira inverter, pessoal. Essa Panasonic aqui, sem picos de partida. E vamos testar aí o Tata Leaking para ver se ele liga aqui com o banco de bateria Live PO4. E depois a gente testa um freezer aí, uma partida comum. Vamos ver o inverter. Geladeira inverter. Painel ligado. Vamos ver aí se ele funciona. Aqui já está funcionando. A geladeira inverter. Como vocês sabem, o motor é suave, é econômico. Funcionando tranquilamente. Partida aí, até agora, 5.4 amperes. Consumo 56 watts dessa geladeira. Vamos ver se ela aumenta aí. Vamos dar uma forçada. Colocar ela aqui no modo turbo. Para relativar aí o modo que gasta mais um pouquinho. Puxando 96 watts. Funcionando normalmente. Vamos botar aqui no turbo freezer. Não passando aí de 100 watts. 92 watts. Consumiu aí um pico de 9.8 amperes. Vamos ver agora a corrente instantânea. Quantos amperes ele está consumindo aí? 9 amperes. 8.9. 87 watts. Ou seja, para geladeiras inverte sem pico de partida, o Tata Licken funciona tranquilamente. Agora, o teste de motor de partida, que vai ser bem difícil. Geladeira comum. Mas, geladeira inverter. Tudo ok. Vamos lá, pessoal. Ver se o inversor aí, o Tata Licken, tem capacidade de ligar essa geladeirazinha aqui. Esse freezer. Vamos fazer o teste aí com o banquinho Life PO4. 12.8 volts. E vamos ver se esse guerreirinho aí tem capacidade aí de suportar a partida desse freezer. Pessoal, agora se ele suporta aí o pico de partida. Vamos aguardar aqui, ver se ela dispara. A porta está aberta. Esperando aí o motor para ver se a geladeira, o freezerzinho, dispara e se ele suporta aí o pico de partida. Alicate e amperímetro já posicionado. Vamos aguardar. Ver se esse pequeno inversor suporta aí o pico de partida de um freezer. Não, não suporta, pessoal. O pico de partida não suportou. Vamos ver aqui quantos amperes. Não armou. Para a geladeira, normal, com motor convencional. Ele não armou aqui. E aí, Tarsísio, o que é que você achou aí desse inversor? Vamos, pessoal. Na realidade aqui, é um pequeno inversor que não é para esse tipo de carga. Secador de cabelo, panela elétrica. É o tipo de inversorzinho que a gente monta aqui no sistema de energia solar off-grid para cargas mais leves, como TV, ventilador, algumas lâmpadas, roteadores. Você vai funcionar bem ele aqui. Imagine um inversor que suporta aí 436 watts nominal. Você trabalha ali com 250, no máximo 300 watts em casa sem forçar muito. Um inversorzinho barato, custo-benefício, onda senoide da altura. Dá para ligar um liquidificador, dependendo da potência, não passando dos 400 watts, uma batedeira, alguns utensílios, não tudo de uma vez. Mas é para coisa leve. Não é um inversor, pelo menos nessa potência aqui. Se você pegar com potências mais elevadas aí para suportar a geladeira, ok. Mas esse aqui, com essa potência, não é bom para a geladeira. Não suporta o pique de geladeira comum. Inverter é uma excelente tecnologia. Mas muita gente ainda não tem. Então não é um inversor feito para isso. Um inversor que eu paguei R$192, um inversor de baixo custo. Agora, 60 Hz, onda senoidal, ventiladorzinho, TV, liquidificador, roteador, receptor, algumas lâmpadas, dá para fazer um sisteminha legal. Mas para carga pesada, não, pessoal. R$192 não dá para esperar muito. Stock no Brasil, prete grátis. Dá uma conferida aí, aniversário do AliExpress. Isso acaba rápido, não sei se vai ter ainda. Mas vocês dão uma conferida aí no link. Comprei, testei, está aí a opinião sincera e o salve. Como já está muito tarde, para o próximo vídeo acumulado.